Amor Sem compreensão A desunião Tem de aparecer E aí está O que aconteceu Você destruir O que era ser Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis Agora se desespera Dizendo que é infeliz Não Foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comode O pranto de que eu me Assim Quem sabe essa mágoa Passando você venha se Redimir Dos erros que tanto insistiu Por prazer pra vingar-se de mim Diz Que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa Pode me procurar Pra que lamentar O que aconteceu Era de esperar Sem compreensão A desunião Tem de aparecer E aí está O que aconteceu Você destruir O que era ser E então Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis Agora se desespera Agora se desespera Dizendo que é infeliz Foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove Não me comove o pranto De quem é ruim Assim Quem sabe essa mágoa Passando você Venha se redimir Dos erros Que tanto insistiu por prazer Pra vingar-se de mim Diz Que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisar Pode me procurar Já disse a você Se precisar Pode me procurar Eu falei pra você Se precisar Pode me procurar Para me procurar Para me procurar Para me procurar Obrigada.